E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e hoje a gente vai resolver uma questão da US do ano de 2016 que fala pra gente o seguinte, um apontador laser, também conhecido como laser pointer, é direcionado não perpendicularmente para a superfície da água de um tanque, com o líquido em repouso. O raio de luz monocromático incide sobre a superfície sendo parcialmente refletido e parcialmente refratado em relação ao raio incidente, o refratado muda. Vamos lá, o que acontece com um raio refratado? Ele está dizendo pra gente o seguinte, você tem aqui um líquido, a superfície de um líquido, pode ser água, pode ser qualquer tipo de líquido que você esteja pensando. E a gente tem um raio de luz que ele vai incidir não perpendicularmente e aí a questão fala o seguinte, uma parte dele vai ser refletida, sofre reflexão total e a outra parte vai sofrer refração. E aí, o que acontece na refração? Na refração, gente, ela está caracterizada pela mudança da velocidade da luz, quando a luz ou qualquer outra onda passa de um meio material para o outro. Então, o raio refratado necessariamente ele vai mudar a velocidade de propagação dele, gabarito letra C. O raio de luz vai mudar a frequência? Não, a frequência sempre vai depender da fonte emissora, nesse caso vai depender do laser, somente se a gente trocasse o laser a gente trocaria a frequência. Índice de refração, isso aqui teria que alterar o meio, a gente não está fazendo nenhum tipo de alteração no meio e densidade é meio bizarro para a letra D, para um laser. Enfim, então a gente vai ficar com o gabarito na letra C, vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!